salve salve viajantes tudo bem meus amigos boa noite bom dia boa tarde estamos começando mais um vídeo bom bonito e de graça e claro aqui para o nosso canal um guassuano viajante hoje estamos começando o vídeo mais uma vez aqui no aeroporto internacional de guarulhos aqui no famoso aeroporto de cumbica e você vem comigo né vamos voltar para mojiguassu agora e trazer aqui um passageiro já deixei ele e agora vamos retornar para nossa querida cidade de mojiguassu e você vem comigo hoje sabadão dia 3 de fevereiro de 2024 agora são 20 horas com mais 14 minutinhos temperatura 25 graus eu quero deixar aqui meu abraço para você que me acompanha que gosta aqui dos conteúdos do guassuano viajante pedir para você não esquecer do seu like do seu joinha isso é muito importante para nós pessoal você fazendo isso você vai estar ajudando aqui o canal a continuar produzindo conteúdos para vocês e você que chegou agora tá vendo o vídeo do guassuano pela primeira vez quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal para se inscrever você não vai pagar nada é de graça e você é muito bem vindo aqui no nosso canal pessoal então eu saí lá de mojiguassu era 6 e 15 da tarde mais ou menos 18 e 15 agora são 20 horas e 15 gastei 2 horas e 10 minutos 2 horas e 5 até aqui o aeroporto eu vim pela rodovia rodovia é é dão pedro de campinas para cá né e depois vim pela rodovia fernandias e agora nós vamos retornar pela rodovia dos bandeirantes vamos passar pela marginal tietê você vai vir comigo eu aqui e para vocês aí no outro lado da tela eu tô fazendo eu já expliquei para vocês aí no vídeo durante semana é um freelancer que eu tô fazendo né serviço de motorista lá no meu trabalho eu trabalho de segunda a sexta horário comercial das 8 a 5 da tarde hoje é horário extra hoje aliás hoje é grana extra serviço de serviço de serviço particular hoje eu faço bastante isso pessoal eu sou bastante conhecido graças a deus ali na minha cidade ali na cidade vizinha de mojimirim e sempre o pessoal me chama para fazer aí uma corrida extra isso é bom né ajuda eu ganhar um dinheirinho a mais aí guardar aí o orçamento do mês e aproveito para gravar vídeos para o canal é lógico fazer o que eu gosto também e aproveitar mostrar para vocês para você que nunca veio aqui andou por essa região você assistindo aí o canal do Guaçuando você vai ver uma pena que não tem como eu mostrar os aviões pessoal não tem jeito não tem como eu entrar com o carro eu vou lá para mostrar para vocês é uma pena né o aeroporto só tem acesso lá para ver os aviões quem vai viajar quem vai entrar lá dentro do terminal e como o Guaçuando infelizmente hoje não vai pegar avião não tem como eu mostrar lá dentro mas aqui pessoal só que essa redondeza toda toda é no aeroporto aqui do nosso lado direito ó é a linha de trem da CPTM é essa linha sai lá da estação da luz e vem até aqui no aeroporto de Guarulhos dá para você né quem mora aqui em São Paulo dá para mim no aeroporto de trem e deve ser bem mais rápido do que vir de carro e mais barato aqui ó aqui é a estação aí você desembarca aqui cruza essa passarela por cima da da rodovia e ali tem ônibus gratuito que leva você até lá dentro do terminal mas já está em construção e logo deve entrar em funcionamento aqui no aeroporto vai ter um tremzinho aí e vai pegar você ali naquele naquela estação e vai passar pelos três terminais aqui de Guarulhos vai ser mais uma comodidade né pessoal o tempo tá nublado querendo chover mas a chuva não cai sair lá de manjiguassu também o tempo fechado carrancudo mas que coisa incrível gente não chove a chuva acho que esse tal de alminho aí que não deixa a chuva cair ela forma mas não cai e aqui em São Paulo também não é diferente o tempo tá bem fechado é que agora tá de noite não dá para vocês ver o céu como o céu tá até meio vermelho vamos ver se a chuva ganha força para cair aqui pessoal é outra estação ó tem mais uma estação aqui da CPTM aqui é sempre movimentado essa aqui pessoal é a rodovia Helio Schmidt é a rodovia que sai daqui da Dutra e vai ali para o aeroporto essa rodovia Helio Schmidt tem que tomar bastante cuidado porque tem bastante radar aqui a velocidade máxima aqui é só 70 km por hora dá vontade de acelerar né para mais rápido mas é melhor não fazer isso não se conter porque tem bastante bastante radar aqui radar ou pardal cada região do Brasil fala de um jeito né você seguindo reto eu não eu vou entrar aqui a direita pegar a rodovia Dutra presidente Dutra mas se você for direto você vai sair na rodovia Ayrton Senna que também vai sair lá em São Paulo lá na Marginal Tietê mas nós vamos pegar a rodovia presidente Dutra e aí como que foi o sábado de vocês que vocês fizeram de bom eu fiquei em casa Minto gente pera lá tô esquecendo hoje de manhã 8 horas da manhã eu fui até a cidade vizinha ali de Mojiguassu Espírito Santo do Pinhal eu fui numa vinícola que tem lá que é Guaspari que chama acho que é isso Guaspari acho que é o Guaspari eu fui lá pela empresa ontem à noite eu recebi um telefonema da secretária da empresa pedindo se eu poderia fazer um serviço extra hoje para a empresa de manhã ir lá buscar uma encomenda de vinho eu falei posso aí eu fui aí pessoal eu ia fazer vídeo né pro canal mas aí quando foi logo depois que a secretária me ligou acho que uma meia hora depois o diretor da empresa me ligou também falando perguntando se eu iria lá buscar o vinho né se a secretária tinha falado comigo aí eu falei ah ela falou sim eu vou lá ele falou ah então acho que eu vou com você eu quero conhecer lá quero dar uma passeada pra me conhecer lá a vinícola que por sinal muito bonito aí ele foi comigo aí não deu pra gravar vídeo uma pena porque o lugar lá é bonito gente uma próxima oportunidade porque de vez em quando eu vou lá umas 3 vezes por ano eu vou lá uma próxima oportunidade eu levo vocês comigo galera aqui ó rodovia Presidente Dutra nós estamos sentindo aqui Rio de Janeiro e São Paulo sentido contrário a quem está indo sentido pro Rio mas nós estamos no sentido contrário quem tá chegando no Rio de Janeiro quem tá saindo aqui no aeroporto de Guarulhos e indo pra capital paulista tô com fome né já são 8 horas e 22 minutos já é hora de jantar vou parar no caminho aí pra comer alguma coisa gente por incrível que pareça olha sábado no horário desse tá super movimentado trânsito aqui nesse lugar não para gente o rapaz que eu trouxe aqui no aeroporto ele está indo pra Houston nos Estados Unidos tá indo a trabalho o voo dele sai às 22 horas e 40 minutos eu trouxe ele hoje e aí ele vai chegar sábado que vem 8 e meia da manhã eu volto aqui pra buscá-lo opa esse meu suporte aqui tá complicado pessoal eu tenho que comprar outro mas eu esqueço ele não tá mais conseguindo segurar a câmera esse pedaço aqui ó que eu tô passando agora velocidade aqui é 90 km por hora na pista central ali ó é 110 mas não tem como mudar né tem essa mureta no meio aqui aqui tem essa ponte estalhada da cidade de Guarulhos hoje eu estou com um carro da Honda uma CR-V carrão pessoal motorzão o carro é do cliente não é meu não quando eu faço esse tipo de serviço aqui que eu tô fazendo hoje eu só estou fazendo cobrando a minha mão de obra e a dirigir o carro entendeu a despesa combustível o pedágio o carro é do cliente é lógico né tem que tomar muito cuidado ser muito responsável porque eu tô com um carro que não é meu então todo cuidado é pouco mas eu graças a Deus meu Deus eu nunca tive problema eu sempre né faz 19 anos que eu tô trabalhando com isso eu tomo o maior cuidado e eu cuido do carro como se fosse meu eu tenho bastante cliente ali em Mojiguassu Mojimirim de tudo gente importante porque infelizmente pessoal o tipo de trabalho que eu faço né o meu trabalho infelizmente uma pessoa mais humilde fica pesado para ele pagar imagina trazer uma pessoa aqui né esse serviço que eu tô fazendo hoje o rapaz aqui ó é dono do carro então tem o desgaste do carro tem o combustível tem o pedágio mas o meu trabalho que ele vai me pagar vai me pagar sabe por que vem aí ele já vai pagar a vinda e a volta então é um serviço pra infelizmente uma classe mais de média alta pra cima né então eu tenho bastante cliente tem bastante doutores médicos advogados empresários que viajam comigo não é que eu cobro caro não é isso deixa eu tentar explicar é que é um valor do serviço eu tô dispondo do meu tempo hoje é sábado poderia estar passeando poderia estar com a família tô aqui trabalhando então tudo isso tem um preço né gente eu não exploro eu cobro o preço do mercado que todo mundo cobra agora eu não posso ir sem cobrar porque é meu trabalho é meu meu ganha-pão então é lógico eu tenho que cobrar o meu serviço e tempo ainda venho dar um passeio digamos assim né na vinda eu vim trabalhando porque eu tava com cliente aqui no carro agora na volta eu tô sozinho então eu volto passeando posso ouvir a música que eu quiser posso parar onde eu quiser não tem assim um horário definido que eu tenho que chegar lá pra guardar o carro não não tenho isso então é mais tranquilo na vinda assim eu venho trabalhando eu tenho horário pra cumprir porque ele tem o voo que ele vai pegar aí tem que chegar aí no tempo dele fazer todos os trâmites né o processo aí pra pra ele pegar o voo da mais que é um voo internacional tem que chegar um certo tempo de antecedência então você tem aquele horário a cumprir agora na volta não aqui eu posso se eu gastar 2, 3, 4, 5 horas não tem problema nenhum esse cliente ele mora num condomínio fechado lá em Mogi Mirim ele mora ele é de Mogi Mirim e eu deixei o meu carro lá né tá lá na vaga da garagem dele aí eu vou quando eu chegar lá em Mogi Mirim eu guardo esse carro e pego o meu aí ele me deu um número aqui do telefone da esposa dele ele falou quando você chegar você liga pra minha esposa que ela desce lá pra pegar a chave do carro isso é confiança né pessoal é um trabalho de confiança o cara você vê eu trouxe ele né tô com o carro dele mas graças a Deus eu sempre fui muito muito profissional sempre fiz o meu serviço aqui com a maior profissionalidade possível nunca tive problema tipo bater carro nada disso graças a Deus e eu tenho que fazer a minha obrigação fazer bem feito né gente afinal de contas é meu trabalho eu sobrevivo disso aqui então não é nenhum mérito meu fazer bem feito eu tenho obrigação de fazer bem feito pessoal nós já estamos chegando aqui em São Paulo tudo que vocês viram aí pra trás é Guarulhos e agora sim já dá pra avistar aí os prédios né já estamos entrando aqui em São Paulo aqui é a região da Vila Maria da... ah essa região aqui Vila Maria eu esqueci o nome dos bairros agora aqui pessoal logo aí na frente né daqui mais alguns quilômetros nós vamos adentrar a marginal de GT tá movimentado como vocês podem ver pelas imagens mas tá andando tá fluindo beleza parou nenhuma vez até agora aqui ainda é a rodovia Presidente Dutra estamos chegando aqui bem no finalzinho da Dutra mais um quilômetro e pouquinho já vamos sair ali na marginal de GT vai ficar um vídeo um pouquinho mais longo pessoal que eu quero levar vocês comigo até lá um trecho da marginal tá bom? vocês não me abandonem tá? não me deixem sozinho aí ficam firmes aí ligadinhos aí e o vídeo noturno fica bonito né? as luzes acesas fica bonito aí estamos bem aqui no finalzinho da... da Presidente Dutra amanhã amanhã domingão né? dia de descansar segunda-feira eu volto aqui pra São Paulo pessoal segunda-feira eu tenho dois compromissos aqui em São Paulo vou sair lá de Mojiguassu umas 8 8 e pouco da manhã vem pra São Paulo não sei se a câmera captou aí perigo rapaz aqui na beiradinha perigo a gente acabar acontecendo um acidente ali aí galera aqui tem essa ponte de acesso já vamos avistar a marginal Tietê aqui embaixo pessoal eu quero agradecer vocês por tanto carinho que vocês têm dispensado a mim os comentários gente nossa eu fico muito feliz na hora que eu fico até meio sem palavras pra... pra agradecer vocês por tanto carinho que vocês têm comigo com o canal eu sempre falo aqui repito né tem hora que fica até meio repetitivo gente o meu canal aqui é muito simples é um canal amador mas eu faço com muito carinho eu gosto bastante de mostrar pra vocês os lugares aí por onde eu ando eu sei que tem muita gente que tem vontade de passear tem vontade de conhecer os lugares e as vezes pode ir ou por razão de financeiro ou saúde enfim e eu gosto de mostrar pra vocês e hoje ó tá aí Bela Marginal Tietê pleno sábado ó às 20 horas e 32 minutinhos nós vamos pegar aqui a pista expressa é movimentado mas hoje tá andando né graças a Deus pelo menos por enquanto tá tranquilo não é bom nem ficar falando muito gente porque daqui a pouco pode travar tudo né e de fato nós vamos entrar agora mesmo pra valer aqui na Marginal Tietê ó tá bem movimentado gente olha muita luz vermelha acesa e eu acho que vai estar parado o trânsito por incrível que pareça é brincadeira em pleno sábado uma hora dessa gente é não seria São Paulo né se não tivesse assim ficar com trânsito parado mas acredito que é por pouca coisa daqui a pouco vai liberar e andar ó daqui aonde eu estou nesse exato momento eu tô bem próximo aqui pessoal do terminal rodoviário do Tietê daqui até lá na saída pra rodovia dos Bandeirantes são 11km será que aconteceu alguma coisa? será que tem acidente? quem será que pegou aí pra parar o trânsito assim? tá fora do normal acho que vai andar agora então aqui dá pra vocês verem na placa até a Bandeirantes são 11km ah deve ter alguma coisa essa aqui tá fora do normal não é? deve ter caminhão quebrado ou deve ter acidente alguma coisa tem aí obras pode ser obras também aí dá pra ver na placa ali né pessoal até a Bandeirantes são 11km São Paulo centro de São Paulo né não tem nada aqui fora do do que não acontece aqui diariamente tem gente que acha que se você vê aqui de sábado sábado, domingo, feriado não tem trânsito gente, engano seu tem trânsito aqui todo dia toda hora de madrugada tem vídeo meu de madrugada passando aqui pela marginal Tietê e movimentado lógico menos um pouco que é isso aqui mas sempre movimento não é igual ao tipo eu moro lá em Mojiguassu lá em Mojiguassu chega a certa hora da noite da madrugada e você anda na rua não tem mais ninguém é raro você encontrar um carro uma moto e tá todo mundo descansando dormindo né agora São Paulo é uma cidade que não dorme que não para né por incrível que pareça aqui é 24 horas assim mas pode ter certeza que tem alguma coisa aí pra frente sei lá de repente eu vou falar bobagem aqui né mas morar aqui em São Paulo dependendo aonde você mora onde você trabalha é sofrido demais né gente porque é trânsito todo santo dia eu penso que deve ter pessoas aqui que deve demorar aí sei lá duas horas uma hora e meia uma hora pra se deslocar de casa pro trabalho do trabalho pra casa à tarde é muito tempo perdido no trânsito né que nem pra mim que sou do interior é meio assim assustador porque eu por exemplo eu da minha casa no meu trabalho eu vou trabalhar de moto todos os dias eu gasto cinco minutos então tipo eu entro às oito eu saio da minha casa quinze pras oito cinco é eu saio de casa quinze pras oito dez pras oito eu já tô lá no meu trabalho e a tarde eu saio cinco horas cinco e cinco cinco e dez eu tô em casa aí aqui não né aqui você gasta aí horas no trânsito ou então quem tem a sorte de trabalhar perto de uma estação do metrô e morar perto de uma estação aí consegue chegar mais rápido gente olha tem viatura de de polícia ali na frente resgate vindo mais ambulância aqui atrás é alguma coisa aconteceu um acidente é alguma coisa aí vai em uma ambulância aí ó pessoal eu vou encerrar esse vídeo aqui isso ainda vai ficar grande demais tá bom forte abraço a todos vocês fica mais esse vídeo pra conta se você gostar compartilha comenta curte não esqueça de deixar o seu like o seu joinha e nós nos vemos no nosso próximo encontro beleza pessoal forte abraço a todos vocês fui